Olá pessoal, meu nome é Cleia Maria, sou secretária municipal de educação do município de São Gonçalo do Uruguéia e estamos aqui para apresentar algumas práticas em valorização aos profissionais da educação do nosso município. A gestão municipal tem valorizado o docente com ampliação e reforma dos prédios escolares, iniciando a climatização de todas as escolas, inclusive da zona rural. Já atendendo a unidade escolar São Gonçalo. A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a gestão municipal, tem a preocupação de fazer uma lotação justa para todos, inclusive atendendo os preceitos da lei com monitores para alunos que possuem PCD. Olá pessoal, nós estamos aqui para esclarecer o empenho dessa gestão quanto à valorização dos professores. Nós nos esforçamos para ter o pagamento em dias. A cada 30 dias de todos os meses, no final de cada mês, nós fazemos o pagamento salarial de todos os professores. Também fizemos um acréscimo que já vinha desgastado nas gestões anteriores, da regência, do nível, da classe desses professores, porque mexe com o intelecto, mexe com a autoestima desse professor. Também fazemos questão de pagar o piso salarial. O governo federal, ele decreta lá, nós cumprimos aqui o nosso piso salarial para os professores. E também fazemos questão de pagar terço de férias para cada professor. E tem mais uma coisa, todos aqueles professores que se deslocam da zona rural para a zona urbana, ele tem uma gratificação de deslocamento. Avançamos também no intuito de melhorar a questão da educação no município de São Gonçalo do Gurgueia. E nós fizemos o seguinte, cada professor que vai do município ao encontro de um mestrado, no início do mestrado dele, assim que ele faz a matrícula, que ele começa a estudar, ele tem 15% com mais a redução na jornada de trabalho dele. A gente faz essa redução para facilitar a dedicação desse professor ao mestrado. Nós também fizemos o reforço escolar, trabalhamos no reforço escolar e na recomposição desse reforço escolar durante o período da pandemia. Então, esse professor também tem esse incentivo por participar desse horário extra na escola para o melhor aprendizado deste aluno. Nós estamos aqui de prontidão e cobrando os professores que estão aí envolvidos com os programas para a melhora da educação do Saeb e do Saepi, que são programas que eu estou muito de perto. Participo de premiação, participo das reuniões, sugiro para a melhora da educação no nosso município. Andamos de ombro a ombro com os professores aqui do município na questão dos programas do PEPAIC, que é um programa que a gente está sempre perto, atuando, participando de premiação, participando das reuniões também. Tudo para a melhora da educação e na dedicação, na busca dessa valorização dos professores. E também nós procuramos valorizar os professores e colocamos o dia que foi notório nessa gestão e festejar o dia do servidor público, onde vem com premiações, com despertar dos dons e talentos, como nós fizemos nesse último encontro com jantares. Isso tudo para haver uma integração e uma melhora, e uma valorização da melhora, do avanço que se teve nesse município com todo esse trabalho na nossa educação. Graças à valorização dos profissionais da educação, nós de São Gonçalo, que em 2021 ocupávamos a posição 223 dos municípios piauienses, avançamos de forma gradativamente e passamos a ocupar a posição 54 dos municípios piauienses. Estou muito feliz pelo professor, pelo profissional de educação e principalmente o professor, por reconhecer a dedicação e o empenho dessa gestão, onde nós saímos, no estado do Piauí, avaliação do estado, nós saímos de 223 para 54. E na 15ª gré da educação aqui do estado, nós estamos em segundo lugar.